Nesse vídeo, vamos lembrar os 5 principais vetos do Presidente da República na Lei Nacional das Polícias e dos Bombeiros Militares que impactam hoje diretamente aos anseios dos nossos militares estaduais. Às vésperas da reanálise pelo Congresso Nacional para manutenção ou derrubada dos vetos do Presidente, conhecer os 5 principais impedimentos postos na Lei Orgânica dos Militares Estaduais é essencial para você pressionar e cobrar de seu representante político essa virada de jogo. Mas antes, calma lá, você já sabe que eu preciso chamar a vinheta do canal. Olá, eu sou Rodney Dankas, editor do canal Segurança e Defesa e nesse vídeo, no vídeo de hoje, vídeo rápido em 5, 6 minutinhos, vamos recordar, no meu ponto de vista, pelos comentários que vocês colocam aqui no canal do YouTube, os 5 principais vetos do Presidente da República na Lei Nacional, a nossa Lei Orgânica dos Militares Estaduais. Mas antes, eu vou pedir para você deixar aquele like esperto e se inscrever no canal, pois dessa forma, fazendo assim, você ajuda meu trabalho aqui no YouTube. Vamos lá, em quinto lugar, eu coloquei Percepção pelo cônjuge ou dependente da remuneração do militar preso provisoriamente ou em cumprimento de pena que não tenha sido excluído das fileiras. Por que o presidente vetou? Ele vetou porque ele disse o seguinte, ao estabelecer garantia para policiais militares e bombeiros militares da ativa e da reserva, Esse é o grande problema da reserva. Além dos reformados, a proposição legislativa traz encargo financeiro à União e aos Estados, uma vez que, mesmo diante da ausência da lei específica do respectivo ente federado, a garantia é estabelecida na norma geral, de modo que se identifica a fronta à própria Constituição. Cara, se quem estiver na reserva, estiver reformado, for preso, não vai receber salário. É isso que está falando. A lei orgânica permitiria isso, mas o veto tirou essa defesa, essa proteção do militar. Em quarto lugar, os integrantes da instituição militar, nos termos da legislação vigente do ente federado, terão reservado o percentual de, no mínimo, 30% das vagas nos concursos para acesso aos cargos do QO e M, do quadro de oficiais do Estado-Maior. Ou seja, quem é da tropa ia ter garantido, no mínimo, 30% de vaga. O que a gente chama de CFO, tanto no bombeiro quanto no policiamento. E o presidente vetou. E ele falou o seguinte. O estabelecido de reserva de vagas e não limitação de idade para determinado grupo, em detrimento de outros candidatos, ofende a impessoalidade e a isonomia inerentes ao concurso público, contrariando o dispositivo do artigo 37 da Constituição Federal. Pois bem, gente, olha só, a lei nacional previa que os integrantes dos bombeiros, os praças dos bombeiros, os praças da polícia militar, poderiam ter 30% de reserva de vaga do CFO no quadro de oficiais do Estado-Maior. Mas não deu certo. Vai ter que prestar concurso, cara. É isso. Vamos lá. Terceiro lugar, se o ente federado não disponibilizar o curso que é requisito para promoção ou não enviar o militar para realizá-lo em outra instituição militar, se for atendido os demais requisitos legais e ou ver vaga, o direito do militar ser promovido será preservado. E aí não. O presidente vetou. Então, o veto do presidente diz. O dispositivo vai estabelecer o direito à promoção em decorrência da não disponibilização de curso ou não envio do militar para realização em outra instituição militar passa a tratar de norma específica, além de afrontar a autonomia dos entes federados e a subordinação das polícias e dos bombeiros militares ao governador do Estado. Como assim? A lei nacional previa, olha, se a administração pública não enviar o policial ou bombeiro para fazer um curso ou não realizar esse curso, a promoção está garantida. Basta ele atender os requisitos. Mas não. Foi vetado. E aí prejudicou, prejudica demais os militares. Em segundo lugar, sistema de proteção social com os mesmos fundamentos dos militares federais nos termos do decreto 667. Foi vetado isso. Hum... E agora? Ao estabelecer garantia... Ele disse assim, o presidente. Ao estabelecer garantia para policiais e bombeiros militares da ativa da reserva, além dos reformados... Cara, aí já pegou todo mundo, hein? O pessoal do da ativa, da reserva e reformado. A proposição legislativa traz encargo financeiro à União e ausentes. Uma vez que, mesmo diante da ausência de lei específica do ente federado, a garantia é estabelecida na norma geral, de modo que se identifique a afronta ao parágrafo 7º da Constituição Federal. Ou seja, tem uma porta aberta para que não haja o vínculo da proteção social dos militares estaduais com os militares das Forças Armadas, os militares federais. Isso pode ter repercussão gravíssima daqui 5, 10, 15 anos. E eu sempre venho alertando, alertando sobre a lei nacional dos militares estaduais. Esse é um ponto de alerta e garantiu o segundo lugar em termos de relevância. Mas, pera lá. Antes de apresentar o primeiro lugar, eu preciso deixar um recado para você. Se você estuda para ingressar na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, ou se você é policial militar, bombeiro militar e quer prestar os concursos internos de cabo, sargento e oficial, e aí é o CESTA PM, o CFO, estou falando, claro, de São Paulo, você que assiste a esse vídeo tem um desconto de R$100,00. Ó, que SGA até é bom, sem conto, sem conto, em qualquer curso do site do curso CPP, Cursos para Polícia. Basta digitar o código para você. É como eu estou colocando aqui embaixo. O desconto é aplicado na hora. O curso CPP tem cursos para as carreiras policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, policiais penais, GCM. É um curso que eu indico, é um curso muito legal de fazer. As aulas são dinâmicas, o material de apoio, que eu vou falar, é ótimo, e eles têm suporte diretamente pelo WhatsApp. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link e o cupom de desconto de R$100,00, que é SGA sem conto, legal. E olha só, gente, eu andei olhando o site e vi que se você aplicar R$100,00 em alguns cursos, o curso vai sair num valor bem, bem baixinho. Então, aproveita essa parceria do curso CPP, cursos para a Polícia, com o canal Segurança e Defesa. Agora, vamos voltar para o primeiro lugar. Gente, em primeiro lugar, eu considerei todas as mensagens que eu recebi no meu WhatsApp, no meu Telegram e aqui no nosso YouTube. Aliás, eu falei Telegram, falei WhatsApp? Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você entrar no meu grupo de Telegram. Lá, a maioria das pessoas são agentes da segurança, conversa em alto nível, o pessoal pergunta de QSJ, escala de serviço, remuneração no Pronace, tudo isso daí. Então, se você quiser entrar nesse grupo do Telegram, descrição do vídeo, vai lá, clica, já entra no meu grupo do Telegram. Vamos lá. Primeiro lugar, eu vou falar da permuta e da sessão. Então, estava na lei orgânica, após solicitação dos interessados, os integrantes dos cargos da polícia e dos bombeiros militares poderão exercer funções no âmbito de outro Estado, do outro ente federado, mediante a permuta e sessão condicionada à autorização expressa dos comandantes-gerais e à legislação aplicável do seu Estado, sem prejuízo à segurança das prerrogativas e direitos e vantagens de seu Estado de origem. E o presidente vetou, vetou, já era, né? Então, o que aconteceu? O que ele justificou? Em que, pese a boa vontade do legislador, a permuta sem fixação de prazo para encerramento, configura a forma de provimento derivado em violação disposta do artigo, do inciso segundo do caputi, do artigo 37, de se mencionar a respeito do assunto, existe uma súmula vinculante, que é a 43 do STF, que proíbe, fala que é inconstitucional toda a modalidade de provimento que propicia ao servidor inversisse sem prévia aprovação em concurso destinado ao seu provimento. Só que, ao vetar a lei da polícia militar, não vetou mesmo o dispositivo na polícia civil, o que causou um grande constrangimento aos policiais estaduais. Isso tem um grande constrangimento, tá? Então, eu coloquei essa como primeiro lugar em razão de todo o apelo que os militares têm, porque muitos estão longe de seus estados de origem. Eu sei que esse tema é polêmico e que a minha lista de prioridades tem esses cinco vetos, mas você pode discordar, você pode encontrar outros vetos mais importantes do que esses que eu coloquei. Por isso, eu quero ler a sua opinião. Qual veto eu esqueci de mencionar, que você julga ser mais importante, ou qual o mais significativo para os militares estaduais, bombeiros e policiais? O que eu não coloquei nesse vídeo e você colocaria? Coloca nos comentários. O pessoal vai interagir bastante com vocês. Outra coisa, não esquece de apoiar o meu canal, que é um dos poucos aqui no YouTube que leva informação e conhecimento para a classe, para os agentes de segurança e para os entusiastas da segurança pública e defesa. E conhecimento é sempre bom a gente ter de forma antecipada. Por isso, eu vou pedir para você pensar em ser membro do canal. O valor é irrisório, mas para nós faz uma grande diferença. Vou deixar aqui o botão de inscrição no canal, não é inscrito, clica no botão, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E ao lado, vou deixar dois vídeos. Um deles deve fazer sentido para você. Clica, isso já nos ajuda bastante a crescer no YouTube. Até o próximo vídeo e valeu!